Galo, Galo Sexta-feira chegou, mas a semana de treinamentos aqui na cidade do Galo ainda não terminou. Hoje o técnico Emerson Leão comandou mais um coletivo, mais uma oportunidade de observar o time. Lopes treinou a maior parte do coletivo entre os titulares. O capitão Marcos e o zagueiro Erle, que vem atuando improvisado na lateral direita, também continuam na equipe. Leandro Almeida comentou essa formação. Eu estou gostando muito da forma que a gente vem jogando durante a partida, os treinamentos, porque a gente tem a qualidade do Júnior que está subindo sempre no ataque e tem a cobertura do Erle pelo lado direito. Às vezes quando o Júnior vai para o ataque a gente fica como três zagueiros ali, está dando uma segurança maior para a gente. Isso está dando certo e espero que a gente possa manter até o final do campeonato. E todas as atenções estão voltadas só para o Uberaba, pelas quartas de final do campeonato mineiro. Não é isso, Leão? Qual que é o pensamento? Nós estamos pensando não na semifinal, nós estamos pensando no Uberaba. Um Uberaba que nós tivemos dificuldade de vencer dentro da sua casa e que esperamos merecer a vitória aqui. Depois nós vamos pensar se isso acontecer. Essa semana serviu para nós treinarmos um pouco mais, para tentarmos recuperar e aumentar a qualidade física de alguns jogadores que ainda estão subindo e exercitar dois coletivos, coisas que eu não fazia há algum tempo. Então é uma semana interessante, bem aproveitada e que ela só vai encerrar para a gente na quarta-feira após o jogo. E já que o Galo não joga, o atacante Diego Tardelli revelou qual será o seu programa para o final de semana. Domingo de folga? É nada. Domingo a gente já concentra, já fica no BBB do Leão aí. Mas é bom, a gente tem o sábado, tem o domingo livre, acho que volta à noite para concentrar. E é um tempo de recuperação que a gente tem maior, estamos preocupados bastante, professor principalmente. Acho que é por isso que o professor optou, concentrar e vai ser bom para a gente. O time treina amanhã pela manhã e concentra domingo à noite. Bolivar para a TV Galo.